Ok, ok, então esse aqui sou eu, esse cara aqui maravilhoso sou eu, eu posso dançar? Estamos nesse jogo aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay Maravilhosa da Monkey. É um jogo onde você pode destruir a sua vida em um piscar de olhos. Basicamente eu sou esse bebê e aí eu vou escolher o meu futuro e com o meu futuro quem sabe eu consigo um futuro melhor do que ser um youtuber, né? Quem sabe eu consigo um emprego de verdade? Enfim, continuando aqui, a gente tem que escolher o melhor futuro para nós, só que eu quero fazer o oposto, porque todo mundo sempre faz o futuro. Por que eu não faço o pior futuro para mim mesma? Então assim, agora eu tenho que escolher entre o pai e a mãe, eu vou escolher o pai, eu vou escolher o papá, eu tenho que escolher minhas primeiras palavras. Eu falo babá, vamos falar babá agora, eu acho que babá, você olha para o babá, você olha para a minha cara aqui, escolha o seu brinquedo favorito de infância, olha que maravilha. Começamos aqui com um carrinho, uma caixa de música, um controle remoto. Como eu quero fazer a minha pior infância, eu vou escolher o controle remoto, porque acho que isso não é nenhum brinquedo, ou é? Não sei. Vamos com o controle remoto, pode ser um ótimo brinquedo para você se ter na sua infância. Isso é triste, infeliz. Exercício de jardim de infância, é óbvio que ao invés de ler, porque eu não sei ler direito, também não sei pintar direito. A gente vê aqui para as qualidades, não é mesmo? Eu sei ler, não tão bem. Sei pintar, pior ainda. Brincar, com certeza. Vamos escolher brincar, é isso que eu gostava de fazer em jardim de infância. Ah, aqui que começa a ficar legal. Temos que escolher alguns amigos. Se eu pudesse escolher nenhum, eu escolheria, mas pelo menos eu tenho que escolher pelo menos algum, não é mesmo? Se eu quero ter um futuro muito ruim, eu faço igual eu sou hoje em dia. Não tenho nenhum amigo. Vou escolher a grandona ali do fundo. É aquela grandona ali, ó. Escolha a sua aventura de brincadeiras. Tá indo embora, não dá tempo de eu escolher. Brincar de areia, futebol, corda, é... O que é isso aqui? É gangorra? Quadriciclo. Esconde esconde. Esconde esconde, você tem que ter amigo para brincar, não é mesmo? Areia? Não. Eu acho que pessoas que são tristes pulam corda sozinha. Vou pular corda. Escolhi pular corda hoje. Que isso, velho? Começou a aparecer espinha na minha cara. É famosa puberdade. Espinha, olha a espinha, olha a espinha. Olha, olha como ela vai. Olha, ele sonando. Ui. Escolha o seu esporte. Eita, meu Deus. O que é o esporte? O que é o meu Deus do céu? Não faço nenhuma caminhada. Nunca nem fiz. O seu esporte. O que eu faço de esporte? Vou escolher uma caminhada. Vai ser uma bosta daqui. Tem umas coisas inspiradoras aqui. Eu escolho a caminhada. Vou escolher a caminhada. Escolha o seu crush. Meu! E agora? Vamos lá. Está todo mundo diferente aqui. Por que tem essa daqui que é diferente? É diferente ela, hein? Todo mundo é igual. Todo mundo está certinho, igual. Ela, inclusive, tem até uma camisa preta. Mr. Robinson. O que é seu nome de professora? Será que essa professora, será que a minha professora pode ser o crush? Eu vou ser, minha professora vai ser minha professora. Parece uma forma bem madura de se lidar. É a minha professora. A timidada foi na escola. Olha só, a gente pode comer, a gente pode estar no celular, o que também é uma perda de tempo. Temos aqui bebida, fumo, nada. Isso é um dedo no nariz? Eu vou escolher o dedo no nariz, porque parece ser bem interessante. Esse dedo no nariz no dedo. Escolha o seu primeiro emprego. Vamos lá. O primeiro emprego aqui, na caixa registradora. Fazendo hambúrguer. Ou jornais. Hambúrguer. Hambúrguer que de vez em quando eu posso dar uma. Aqui, outra ali. A gente vai aprendendo com a vida. Ok, agora sim, o que a gente quer ser? Quando a gente crescer agora, ó. Isso aqui é a faculdade. A gente vê aqui, tem muitas opções. Puta que oscrila. Muita opção, muita opção. Se eu não me identificar com nada, o que eu faço? Não tem opção de nada? Não tem opção de não fazer nada aqui. Escrever. Se eu quiser escrever. Se eu quiser ser tudo, na verdade. Posso escolher tudo aqui? Eu sou uma pessoa de muitas qualidades. É difícil escolher só uma. Então eu tenho que escolher tudo. Eu não tenho muita escolha. Vocês podem ver, eu sou uma pessoa interessante, né? Eu tenho que escolher tudo. Já era. Pronto. Meu futuro vai ser recheado. Recheado de coisas aqui. Olha eu me formando. Parabéns, o mundo está aos seus pés. Olha aí, galera. Eu consegui pelo menos me formar. Imagina se eu tivesse acabado com a minha vida antes de eu me formar. Eu ia ficar preocupada. Aí eu ia saber que eu conflite mesmo. Bom, agora temos que escolher o caminho. O que tem é nosso adiante. Eu não consigo enxergar muitas coisas. Talvez eu esteja precisando de um óculos. Vamos lá. Nós podemos seguir o caminho da carreira. Agora nós podemos ter uma casa. Se a gente escolher a carreira, o futuro será revelador. Nós teremos uma casa. Se a gente escolher um namoro, um companheiro, nós teremos um bebê. Ok. Eu acho que eu sei qual a escolha certa. E todos vocês também já sabem. Para ter um futuro promissor. Eu vou namorar. Escolha a sua preferência. Homem, mulher, os dois ou outro? O que será que é outro? Eu posso escolher outro? Escolhi outro. Ok. Puxe para coletar matches. Pablo. Willow, Harry, Sarah, Zé, Zoe, Lester. E se eu der não para todo mundo? Se eu sair simplesmente puxando para o não aqui. Todo mundo. O que acontece? Eu morri? Eu morri porque eu não escolhi ninguém? O que é isso? Eu acabei com a minha vida só porque eu não quis escolher ninguém? O que é isso? Eu morri porque eu não quis namorar com ninguém? Que vida triste. Oportunidades. 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 Ah, não. Eu estou começando do zero de novo. Está falando sério que eu estou começando do zero? Eu estou muito triste. Eu morri, né? Eu morri porque eu não quis namorar. Eu devia morrer. Significa que eu estou morrendo. A qualquer momento eu simplesmente vou... Eu vou morrer porque eu não namoro com ninguém. Tipo, de verdade eu não namoro. Esse jogo está me... Uhum. É, sim. O que acontece se eu escolher bebê? Tipo, só por curiosidade. Eu escolhi bebê aqui. Só para testar uma coisa, né? Parece uma bebidinha ali. Escolher tudo. Ah, não posso escolher tudo. Bom, dessa vez vamos provar todo mundo aqui que a oportunidade de vida não vai faltar. Quero ver se eu não vou dar match em ninguém aqui agora. O amor da minha vida eu vou achar. Pode ser você, Tim? Pode ser você, Tim? Se não for você, será a Patricia? Ou a Kaylee? O que não falta é opções aqui para a minha vida dar certo, galera. Tanto romance que eu vou ter. Eu quero ver agora. Ninguém me querer. Eu duvido. Uma. Wilson. Lia. Diana. Rose. Tim. Fiona. Trek. Vamos lá. Agora sim. They match em todo mundo. Talvez a minha vida mude agora. Escolha um parceiro. Ai. Yousef. Kington ou Ashley. Ok. Agora estou em dúvida. Eu escolho quem? Quem que eu escolho? Na verdade eu sei nem se eu sou homem ou se eu sou mulher nesse jogo. Mas também não faz diferença. Não é mesmo? Eu vou pela mulher porque aqui tem dois homens. A gente vai com uma mulher porque aí descarta logo. Vamos embora. Vamos ver como é que vai ser o nosso romance aqui. Se der ruim. Vamos lá. A gente tem aqui. Romântico. Primeiro. O primeiro encontro romântico, aventuroso ou intelectual. Vamos fazer aventuroso. Vai ser aventuroso o nosso primeiro encontro. Que isso? O seu próximo movimento. Uma coisa casual. Escapar ou fazer oficial. Vamos fazer alguma coisa casual, né? Vamos pro casual. Uau. Pétalas de rosa. Eu sinto que foi muito casual. 100% casual. Ah, diabo, que eu vou ter que encontrar alguém de novo. Lá vou eu de volta pro Tinder. Becky, Sheen, Rosie, Kaden, Jacef, Joanna, Harry, Rose, Vicente, Ethan, Holly, Nicky, Patrícia, Kitten, entra todo mundo aqui pra minha cesta. Que vinha é lucro. Vamos. Vamos lá. Dessa vez eu vou escolher um homem. Eu vou escolher o Vicente ou o Fred. Eu vou escolher o Fred. O Fred parece ser mais... Vou escolher aqui um encontro aventuroso de novo. Dessa vez, ao invés de eu fazer... O que acontece se eu simplesmente fugir? Que eu posso fugir dele, né? O que acontece se eu fugir? O que é isso? É papel, velho? É papel caindo no céu agora porque eu fugi dele. Ai, que tristeza. Eu vou ter que casar. Não tenho escolha, velho. Se não, não avanço no jogo. Eu tenho que casar. Fred, Rose, Kim, Sheen, Patrícia, Ashley. Bora todo mundo. Entra aqui. Lester, Vera, Leah, Misty, Ibrahim, Mickey, Willow, Harry, Eva, Sam, Tim, Quinten, Roana, Sheen. Vamos lá. Quem eu quero dessa vez? Eu sempre dormi na menina. Que esquisito, né? Vou com o Willow. Vamos com o Willow. O Willow, vamos... Uma coisa aventurosa. Dessa vez alterou. Agora eu posso fazer ser oficial. Vamos lá. Posso ser oficial aqui. Vou casar? É isso? Vou casar agora? Deixa eu ver se eu já vou acabar com a minha vida. Não é possível. Escolha o seu caminho. Eu não posso mais viajar, porque ele quer que a liberdade. Quando você tá com alguém, você não tem liberdade. Tudo faz sentido agora. Por isso que eu tô sozinha. Mentira, não é por isso, não. Família. Família. Vamos lá. Pro caminho da família, galera. Pro caminho da família. Eu não tenho carreira, mas eu vou pro caminho da família. É o quê? O teste de gravidez, adoção ou... O que é esse negócio aqui? Uma sopa? Eu vou na sopa ali, pezinho. Parece um pezinho numa sopa. Eu vou na sopa. Tô grávida. Ai, pude, velho. É hora da entrega. Ai, pude um bebê. Ai, que maravilha. Completei o caminho da família. E se eu for pro caminho da família várias vezes? Se eu chegar, tipo, aí várias vezes pro caminho da família, será que uma hora eu vou a falência e sei lá? Lá vou ver. Ai, meu Deus. O meu filho está chegando, galera. Aquilo ali é o útero. E o ovo fertilizando. Cadê? Subiu. Foi embora o útero. Foi lá pra minha direita. Foi o útero. O que é isso? Tem que arregando a fertilização. Olha, a enfermatozoidezinha, tudo correndo. O que precisa? Dinheiro. Tudo. O que... Meu Deus, eu falhei. Eu fracassei. Eu fracassei. Eu sou esse aqui. Ah, eu sou o meu próprio spermatozoide. Meu Deus. Ok. O que é o seu corpo? Deteriorando. Indestrutível. Indestrutível. Deteriorando. Eu vou pra deteriorando. Ai, que merda. O que é justo? 50, 50, vida. 50, 50. Vida. Vida. Fracassei duas vezes. Já vejo que o meu filho não vai ser bom. Vai ser meu doentinho. Quem é confusa? Pergunta ou a resposta? Pergunta. A resposta. A pergunta. Não sei, eu fui. Se eu falhar, o que acontece? Se eu falhar três vezes, eu simplesmente volto pra... Pode eu vir? O que é love? Química? Destino, química? Ai, eu errei. Não. Não entendi. Eu vou tentar de novo. Ok, eu estou aqui. Eu sou o meu futuro. A minha criança. Eu tenho que fazer as respostas certas. O que é vida? Pedi, pedi, pedi que... Isso. Olha, tá... Errei. Falhei? Como é que eu vou saber o que pergunta é certo? Qual pergunta que é errada, velho? Utilização, 0%. Meu Deus do céu. O que é morte? Inevitável, inevitável. Mostra de inevitável. Pronto, certei uma. Certei uma. O que é seu corpo? Seu corpo. Deteriorando, indestrutível. Ai, indestrutível. Puta, indestrutível. Eu perdi. O que é o universo? Errei três vezes de novo. Eu não sei. Eu não quero ter filho mais. É muito filho. Não posso viajar pelo mundo. Ok, então eu vou me casar, né? Tem uma escolha, eu vou me casar, galera. Já que não tem mais o que fazer, eu vou me casar aqui. Escolha o tamanho do anel. Grande? Um que não dá nem pra ver. Eu vou escolher um grandão, que daí eu fico pobre, igual eu falei. Eu vou escolher um bem grandão. Com o meu emprego, aquele entregador de jornal, né? Escolha o tamanho de convívio. Muitos. Eu quero muito. Todo mundo vai no meu casamento. Até quebrei ali, né? Muita gente no meu casamento. Outro dos Guaranapos. Preto. Pra dar sorte. Escolha o tamanho do seu bolo. Bem pequenininho. Ficou grande. Muito grande. Bem pequenininho, pra não dar pra ninguém comer direito. Eu vou declarar você. Pô, meu Guaranapo preto, caindo todo o canto. Será que o meu casamento foi um sucesso? Escuta palmas. Eu acho que foi, hein? Consegui. Eu casei, galera. Ai, meu Deus. Agora chegou a hora do me aposentar. Cansei. Escolha o conforto da sua casa de repouso. Apaga a luz. Vamos lá, escuridão. Liga de novo. Ok. Ah, esse aqui sou eu aproveitando a minha casa de repouso, galera. Acendi a luz. Apaguei a luz. Só o relógio da vida. Acendi a luz. Apaguei a luz. Acendi... Olha eu aqui. Olha a minha casa de repouso aqui. Me entretendo aqui, ó. Ligando e apagando a luz. É a única coisa que eu posso fazer. Ligando. Mudando a cor. Muito da hora. Morri. Morri, velho. Eu morri. Eu acho que eu tive uma vida boa, velho. Olha a minha vida. Meu anel grande ali. Meu bolo pequeno. Meus convites ver pretos. Olha a minha gravidez. Olha o meu ordeiro de gravidez. A minha mudança. A minha planta de dragão. Meu cachorro. Olha o botão. Escapei do meu namoro. Fui aventurosa. Olha que maravilha. Eu tenho tanto dinheiro. Se eu soubesse que eu tinha ganhado tanto dinheiro assim, entregando jornal. Teria entregado jornal a parte da minha vida. Me formei e bebi, ó. Que horror. Incrível. Faz refletir. Da próxima vez eu farei escolhas boas e certas para o jogo. Eu prometo. Esse lenga-lenga toda a gente já sabe, né, meu querido? Vambora. Quero fazer uma escolha diferente aqui agora, galera. O que acontece se eu escolho, tipo, fumar? Será que eu morro? Escolhe fumar. Vamos ver o que acontece agora. Escolhe seu primeiro emprego. Fumar. Ok. Isso é suficiente. Fumar também. Não me tente. Eu vou clicar nisso pro resto da minha vida. Eu vou ficar clicando. Eu não tô nem aí. Eu vou ficar clicando. Vou ficar clicando. Vou clicar. Quero clicar. Será que aconteceu alguma coisa? Se eu for clicando, eu morro alguma hora? Se eu for ficar, sei lá. Acho que eu morro. Não morro, não? Não, eu não morro. Foi triste. Era isso que eu queria testar. Eu queria saber se eu morria. Opa. Que que é isso? Cliquei. Cliquei de novo. Meu Deus. Tá tudo virando fumar agora. Que horror. Que horror, velho. Que horror. Que horror, meu Deus. Eu tô achando que é a morte batendo na minha porta. Vou morrer ou não? Eu vou morrer. Morri. Um cabelinho ali. Um cabelinho ali. Eu morri muito cedo, velho. Pelo amor de Deus, galera. Ok. Eu morri muito cedo. Eu não tive nem... Eu não tive... Eu nem passei da vida adulta. Eu não cheguei nem na vida adulta. Eu morri antes. Que horror. Que horror, velho. Eu preferi o meu outro destino. O meu outro destino tava melhor do que esse. Que horror. Porque eu morri. Porque eu morri. A minha vida parece ter acabado aqui. Eu acho que eu descobri como acabar com a minha vida em tipo 3 minutos nesse jogo. Não é ideal também. Não façam isso, criança. Nunca. É sério. Realmente. Papo sério aqui. Enfim, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui. Onde a gente descobre e vê a nossa vida em diante dos nossos olhos. E destruímos ela também. Não é mesmo? Aprendemos a destruir a vida. Então me cuidado. Dê seu like aí embaixo, pessoal. Que é muito importante o canal. Vou apoiar o canal aqui. Né? Comenta se acharam. Eu construí minha vida. Que bom. Se quiserem, eu faço a continuação aqui fazendo escolhas que eu faria de verdade na minha vida, né? Então dê seu like e até a próxima. Tchau.